Eu sou José Val Peixoto, âncora do Jornal da Manhã, um dos mais tradicionais jornais do rádio brasileiro, 130 emissoras, 2.500 cidades, 30 milhões de ouvintes. E a confiabilidade e a credibilidade que tem esse jornal se mantém com as pessoas que nós trazemos. E todo esse conceito do nosso jornal existe também pela renovação. Pessoas que vêm para incorporar-se e integrar-se ao time de jornalistas da casa. Como esta que eu apresento agora, Raquel Xerazá. É isso mesmo, José Val. O Jornal da Manhã continua com a melhor cobertura jornalística, a credibilidade de sempre, a prestação de serviços e o compromisso com a informação.